Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te dar 12 dicas para você ficar ainda mais bonita e de forma natural. Eu vou te mostrar como essas dicas, com esses simples truquezinhos de beleza natural, que são baratinhas ou que você já até tem aí na sua casa, e que vão te ajudar a explorar toda a sua beleza natural. O que é melhor, sem gastar dinheiro com produtos caros ou com procedimentos estéticos. Se você quer aprender a realçar a sua beleza natural, este vídeo foi feito para você. Eu sou a Kézia e este é o canal Só Saia com Estilo, um canal dedicado para mulheres que amam saias e vestidos. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje o assunto não vai ser moda, vai ser beleza. Vamos de truques de beleza para ficar ainda mais bonita. A dica número 1, maquiagem. Seja o mais natural possível. Você não precisa de maquiagem pesada para ficar bonita. O menos é mais. Algo mais sutil pode ajudar a deixar a sua aparência muito mais saudável, bonita e sem exageros. Dica número 2, as cores. Não tem nada melhor para realçar a sua beleza natural, para trazer aquele brilho para o seu olhar e para o seu rosto, do que utilizar cores que mais harmonizam com você. Se você não pode fazer uma colorimetria, você mesma pode testar quais as cores que mais te favorecem, fazer testes, se ficam melhor para você, cores quentes ou frias, identificar aquela cor que realça incrivelmente a sua beleza. É uma forma de ficar naturalmente mais bonita e iluminada, utilizando as cores que favoreçam e que realçam a sua beleza natural. Terceira dica, os lábios. Mantenha seus lábios sempre bem hidratados. Use um hidratante labial, um óleo de coco ou uma manteiga de cacau. Isso vai deixar os seus lábios ainda mais bonitos. Quatro, sobrancelha. Mantenha suas sobrancelhas alinhadas e bem feitas, sem exageros, sem excesso de marcação. E outro detalhe, o simples ato de você usar essas escovinhas para pentear a sua sobrancelha, já deixa com um aspecto muito mais bonito. Dica número 5, protetor solar. Sempre que você for se expor ao sol, use protetor solar no rosto, além de prevenir o envelhecimento precoce, evita que as manchas apareçam. E se você utilizar aquela que tem uma leve coloração ao invés da branca, aumenta a proteção. E essa foi uma dica que o meu dermatologista me deu. Dica número 6, outros cuidados com a pele pode deixar você ainda mais bonita, como fazer uma esfoliação, hidratação. Você pode aí fazer na sua própria casa aquelas máscaras simples com produtos naturais, como pepino, banana, mel. Isso vai manter a sua pele com um aspecto saudável e bem cuidada. Antes de prosseguir com as outras dicas, fiz uma pausa para pedir para você curtir o vídeo. Se você estiver achando essas dicas importantes, clique no gostei e já compartilhe com as amigas para todas elas ficarem bonitas assim como você. Continuando aqui com as dicas. Beber água também é fundamental para manter o seu corpo e a sua pele hidratada de dentro para fora. Isto é muito eficiente. Oito, ter uma alimentação saudável também vai deixar você mais bonita, pois a sua pele vai ficar mais saudável e você também. E não tem coisa mais bonita do que ter saúde. Nove, faça atividades físicas regularmente. Além de deixar você mais bonita, vai te deixar mais animada, vai melhorar o seu humor e ainda traz outros inúmeros benefícios para a sua saúde. Oito, unhas. Manter o cuidado com as unhas vai garantir um pontinho a mais aí para a sua beleza. Não precisa estar com uma unha toda decorada ou com todas essas outras coisas. Você pode sim ficar bonita se manter as suas unhas de forma natural, bem cuidada, cutícula hidratada, cortadas e limpas. Nove, ter uma noite de sono agradável e reparador também contribui muito para melhorar o seu humor, bem-estar e a sua beleza. Pois traz inúmeros benefícios e inclusive evita o envelhecimento precoce. Dez, nada mais bonito do que um sorriso espontâneo e feliz. Então, cuide bem dos seus dentes, mantenha-os limpinhos, bem cuidados, para você sair sorrindo por aí. Onze, cuide bem dos seus cabelos. Mantenha-os limpos e arrumados. E por que não, vez ou outra, fazer um penteado assim simples, que seja fácil para mudar um pouco a sua aparência no dia a dia. Isso também é super importante. Coloque ali os negocinhos no cabelo, os acessórios do cabelo, que vai ajudar muito a dar aquele arremate final para esse penteado. Doze, por último, mas não menos importante, use vestidos ou saias. Estas peças vão te deixar linda e elegante. Ser bonita vai além da sua aparência. Ser bonita é ter saúde, é ter um bom humor e ter um sorriso no rosto. Ser grata é valorizar aquilo que Deus te deu. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a perceber que a beleza da vida está nas pequenas coisas e está nas coisas naturais. Vamos valorizar o que é natural, porque isso está na moda e é tendência. Me conte aqui nos comentários se você tem alguma outra dica de beleza para compartilhar com a gente, ou qual dessas você já utiliza no seu dia a dia. Convido você a seguir o Perfilso Saia com Estilo no Instagram. Tem muitos looks lindos para você apreciar por lá também. Se você gostou do vídeo, clique no gostei, compartilhe com as amigas, ative as notificações para ser avisada quando saiu vídeos novos. Não deixe de se inscrever no canal, assim você ajuda o canal a crescer. Obrigada por sua atenção, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.